Abertura Hello Akura I'm going to go check Dokun K으로 I love you What kind of a woman? I love me I see you Our children We are growing up We are growing up Our children are growing up Our children are growing up The kids are growing They are growing up Inscreva-se a outra forma... O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Enquanto isso eu não faço agora para não ver o que você está se tornando e eu vou estar em seu pôr. Eu vou ter mais uma vida mais bonita aqui. O que é isso? Então, a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem que falar sobre isso. O que é isso? Amém. e não é uma parque, não? Quando ela anda na casa, ela é o que as pessoas com gente de fora, não é? e aí só ela, a mãe, eu e assim, eu disse, não o que elas estão a falar, nós eles estão no domo para e chamam de qim, mas você não vai estar, você, quando eu me pedo, eu te dou a minha, eu estou indo para a minha mãe, eu te dou a minha mãe, eu sei que a minha mãe, eu quero dizer que você está lá, mas eu não deixo e não deixo nesta, O que é isso? Se inscreva no canal. Então, vamos lá. no time to the tomorrow ateli not have it a ban on a nice in the air combina sobre a combina sobre a combina sobre a bala so que eu vou me pedo com a coie camisola honey wow don't I'm a seed in a lot of my colo found the animal to the video travel a colomona and I don't need a table to separe we are we cry on a corinth and I let our video come to go away like mas se vai ali e a mídia e para ser o o de caralho divano can de pomita lemita de a mama uradino dos an okay later que tem a área eating a bite one of telaholê mulher e Thai e maia de maia de maia tem o ropa e chena my passada pa ma media of am I say a loya dineta nays sa de maya and that Sarah Y en E aí E aí E aí E aí E aí E aí não é uma lei do meu marino chino levo a minha irmã machina lembra ali na bolha chia-tima mê-mê-lê no don't hangar com a homo de homo de tom niple mary don't it lemme a medicado marua clitão chão tarde maria soma de ingham tido niple môpia d'arroba no chancha me soube a solução no opitão niple no coa com o que é só vou lhe don't niple a tarroviu de aluno da bai mo Se inscreve no canal. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? É isso aí. O que é isso? a toda a vida no não é o que eu não sei o que eu não sei o que eu te sei o que eu te te sei lá te sei a vida com ele é site o final é que eu não é a minha mãe e vai Então, nos nossos clientes, temos visto, QUARI e esses descendentes, Nós desenvolvamos que o único que." Agora só vamos lá, O que é isso? O que é isso? o papá de cima a ver o baleiro da qual é a tata ou nada de cartão na parada e aí na pata be over a lobo masro tabi luciano sata caro o imacono ali macho it is a macho loco e no cara a conar a maca onde se a me be такой on a letter trago en a cook o espécie de tata dan es a leita t Closene you know we are doing o al akalicu sico youngton enemy a will of and he is on a day 70 a ton a máy bebi a ni xakri a vice-president let me of you say the issue actually a do la la tua maca general viana gleichen conable local owa a quality loaded E who would ask a livin a cassama a bit a di a jjare cobali below global abc an edifici edo O que é isso? O que é o que é? o 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 né Eu vou falar sobre isso, e eu vou falar sobre isso, a filha no saco chico mas anilha para o time de teráito maneto de de milho para de casa no meu ser de me acho que eu quero saber e não é o way will not don't and are they bueno para o time de mario e a de tom no no me are at all de anolosia de at work vinha de outubar me chamou como a polícia mamá coelabia colobio de ma is it no let's win it no era totalitama over seu nome é para vocês primeiro eu vi ver o eu am o o o a o o o o o o E aí Então, vamos lá. O que é isso? um tomando e se vai eu não eu não eu sou sou eu morro de cinema sota busca a tema calma sula de me performa com o mario really are the chance or a so that what we were to so we start to get our way yeah chamela who didn't malibu are so that they sort of search into the data maca maca o perform a more quality car or someone else and don't perform a little doubt I did pretty die neri mass on this was a play if I could pass E aí, o que é isso? a mamãe de maravillosa e me assinei por no alice ou qualquer forma de mama no verdadeira tony hotel vendem e adona no who would any did in iraq abri maçã we had a lia lujita e eu vou lhe calma tell you it about a na maçã l'itia me ok me met a me ima diamu sai otto ima diamu nargo ima diamu sai or a c a a a e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não está na forma como você viu. Você podcasts mío aqui noséo télé ởgua. Você pode oferecer vídeos aqui, 2020 e Jeep emissado. O tomas solución você já vai lá depois penetrando a gente e a gente geleou ali no perfil. Agora, você não consegue falar bastante sobre isso, mas pode dizer que você nunca tenta não love. De outro potencial,a pessoa que tem garantia. Agora fica 90 ótimo para surgir�� e vai e Boo então! E aí, o que é isso? a coer qual é a pia me ama por time a brilhante me bow like a manta na silent tiny leco a manita na loom a 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 metley a la barba a genetiva do your take a papi to a janari by mishu feel you say de car me wow no tibu genera com nani anima ta chinata check not a coo solution via my kitchen a aroba de mewam a a jambi don't wanna be one of a ser nova na mavi mediaria javi na nara tomara sinning cimnea eu tenho a minha pedaula e a minha s Allez-Valha e o meu dia vai me a Caralho Premier, e dê-me out a jama e bono Seteh-me e ao arissa no meu colar e no loco No, no o que eu vou tomar e rio no rato de aiano Seteh-me e ao salto, a coladinha e o primeiro coladinha No, primeiro coladinha e o meu nome é sombra ... Marlin in our people if you're at the top of the top only a whole army of hit over coleta your team on in their high son I leave it I get caught on in a take this on a high society living in a cabin or no we have you wanna follow this we see this yet I'll tell you or no Ah, é tão... Não sei. Não sei. Não sei. Como uma lingua indica é possível, mas é uma lingua indica, não sei. Então é assim. Você sabe, não sei lá. Agora é para você, você sabe? Você sabe, você sabe? Você sabe, você sabe? Essa é a solução. Eu vou lá, agora é para você sabe. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,